Olá querido povo de Deus, alegria estarmos juntos mais uma vez para mais um momento da nossa novena Maria Passa na Frente. Esta é uma semana especial para todos nós cristãos católicos, para toda a igreja estamos nos preparando a grande festa da ressurreição. O Senhor nos convida a estar com Ele no Seu Calvário a carregar também as nossas cruzes como Maria esteve aos pés da cruz de Jesus. Por isso com alegria iniciemos mais um dia da nossa novena Maria Passa na Frente. O Papa Francisco ensina que Maria é uma mãe que ajuda os filhos a crescerem e quer que cresçam bem. Por isso educa-os a não ceder à preguiça, a não conformar-se com uma vida cômoda que se contenta somente com ter algumas coisas. Estamos começando a nossa novena Maria Passa na Frente. Um momento muito especial aqui na Rede Vida onde nos encontramos diariamente para apresentar à mãe as nossas preces. São nove dias de orações para que Maria passe na frente das nossas intenções e interceda junto a Jesus pela nossa família, pelo nosso trabalho, nossa saúde, nosso lar, pelo fortalecimento da nossa fé, pelas causas impossíveis, pelas nossas finanças, relacionamentos afetivos e pela nossa vida. Hoje, segundo dia da nossa novena perpétua, pediremos Maria Passa na Frente do Meu Trabalho No tema de hoje nós rezaremos, Maria Passa na Frente do Meu Trabalho. Vamos rezar por tudo aquilo que passa pela nossa vida, todas as nossas atividades, o nosso trabalho e também eu quero rezar na intenção de todos os desempregados. Iniciemos este nosso dia de novena, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Peçamos sobre nós a graça, a luz do Espírito Santo, rezando juntos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Senhor, enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos de sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. E hoje nós pediremos, Maria, passa na frente do meu trabalho. Nossa Senhora tem as mãos estendidas, sua mãozinha estendida, para que nós possamos segurar na mão de Maria. E eu convido você a estender sua mão, pegue na mão de Nossa Senhora e vamos juntos rezar pelo nosso trabalho, dizendo Maria, passa na frente do meu trabalho. Maria, passa na frente do meu ambiente de trabalho. Maria, passa na frente dos meus colegas de trabalho. Maria, passa na frente daqueles com quem trabalho e para quem trabalho. Maria, passa na frente dos meus dons e talentos. Maria, passa na frente da maneira como eu uso o meu salário. Maria, passa na frente da minha luta por dias melhores. Maria, passa na frente da minha inteligência, da minha vontade. Maria, passa na frente dos meus concursos, testes e entrevistas que fiz e farei. Maria, passa na frente do meu crescimento profissional. Maria, passa na frente de toda inveja, ciúmes. Maria, passa na frente dos meus colegas. Maria, passa na frente dos meus colegas. Maria, passa na frente do meu descanso e do meu lazer. Maria, passa também à frente de todos aqueles que trabalham para Deus. Maria, passa à frente dos que dão trabalho para Deus. Maria, passa na frente para que Deus trabalhe em nós. Através de nossa fé, de nossa vida de oração. Maria, passa na frente das minhas necessidades materiais e espirituais. Por isso, também agora, apresenta sua intenção particular. Rezamos para que ela passe na frente também de todos os desempregados e aflitos. Rezamos juntos a oração. Maria, passa na frente. Maria, passa na frente e vai abrindo estradas e caminhos, abrindo portas e portões, abrindo casas e corações. A mãe, vai na frente e os filhos protegidos seguem os seus passos. Maria, passa na frente e resolve tudo aquilo que somos incapazes de resolver. Mãe, cuida de tudo que não está ao nosso alcance. Tu tens poder para isso. Mãe, vai acalmando, serenando, tranquilizando os corações. Termina com o ódio, os rancores, as mágoas e as maldições. Tira teus filhos da perdição. Maria, tu és mãe e és também porteira. Vai abrindo os corações das pessoas e as portas pelo caminho. Maria, eu te peço, passa na frente. Vai conduzindo, ajudando e curando os filhos que necessitam de ti. Ninguém foi decepcionado por ti, depois de ter-te invocado e pedido a tua proteção. Só tu, com o poder de teu filho, podes resolver as coisas difíceis e impossíveis. Amém. O Evangelho do Dia O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Era antes da festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amous até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava singido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse, Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus, agora não entendes o que estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro, tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu, se eu não te lavar os pés, não terás parte comigo. Simão Pedro disse, Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu, quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos? Jesus sabia quem o ia entregar, por isso disse, nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto, sentou-se de novo e disse aos discípulos, Deus, compreendeis o que acabo de fazer, vós me chamais Mestre, Senhor, e dizeis, bem, pois eu sou. Portanto, se eu sou o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, mais um dia dessa nossa poderosa novena, Maria Passa na Frente, e mais um dia da grandiosa semana. Hoje somos introduzidos no trídeo pascal, estes três dias que preparam a grande vitória do Senhor. Mas dias que são de dificuldade, de perseguição, mas de muita confiança. Vemos Jesus na ceia com os seus, lavando os pés, nos convidando à mesma atitude. O lavar os pés ali é o colocar-se a serviço, é ajudar com que o outro possa não levar adiante as sujeiras dos seus caminhos. Lavar os pés é olhar com misericórdia para aquele que está diante de nós, é ajudar o irmão a buscar a conversão, não o condenando, mas ajudando o irmão a se converter. Então, entremos no mistério deste trídeo pascal, com Maria, que também, na sua dor, no seu coração ferido, permanece ali diante de Jesus. E nas intenções deste dia de novena, neste trídeo pascal, nesta preciosa semana, possamos, diante de tudo, continuar pedindo as bênçãos de Deus e dizendo sempre, Maria, passa na frente. A oração de Nossa Senhora O Magnificat é um cântico entoado, recitado frequentemente na liturgia eclesiástica cristã. Vem diretamente do Evangelho segundo Lucas, onde é recitado pela Virgem Maria, na ocasião da visitação a Isabel. Após Maria saudar Isabel, que está grávida com aquele que será conhecido como João Batista, a criança mexe dentro do útero de Isabel. Quando esta louva Maria por sua fé, Maria, entoa o Magnificat como resposta. E eu convido você a rezarmos juntos este lindíssimo cântico, para que também nós possamos engrandecer o Senhor em nossa vida. A minha alma engrandece ao Senhor e se alegrou o meu espírito em Deus, meu Salvador, pois Ele viu a pequenez de sua serva. Desde agora gerações hão de chamar-me de bendita. O Poderoso fez por mim maravilhas e santo é o Seu nome. Seu amor de geração em geração chega a todos os que o respeitam. Demonstrou o poder de Seu braço, dispersou os orgulhosos, derrubou os poderosos de Seus tronos e os humildes exaltou. De bens saciou os famintos e despediu sem nada os ricos. Acolheu Israel, Seu servidor, fiel ao Seu amor. Como havia prometido aos nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E rezemos também esta Ave Maria, nos voltando à imagem de Maria, que a Maria passa na frente por nós, nossas intenções, para que como ela possamos também engrandecer o Senhor sobre os nossos dias. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, passando na frente. Olha, eu gostaria de deixar o testemunho da minha mãezinha. Aqui ela, Dona Joessinha, ela caiu na sala aqui de casa, e ficou o dia todo sentindo dor no braço. À noite ela foi no médico, mas graças à Ave Maria, passando na frente, que ela pediu a sua graça, que não é nada, não foi nada, e o braço dela está perfeitamente normal. Muito obrigada a todos vocês da Rede Vida. Vocês não têm ideia da alegria que o meu coração encontra cada vez que você escreve o seu testemunho, que você manda o seu pedido de oração? Isso me alegra, porque eu sei que nós estamos juntos, em comunhão com Nossa Senhora, rezando com a Virgem Maria. E se você já tem um testemunho para escrever, um pedido de oração, uma mensagem que você quer mandar para nós, na nossa novena Maria, passa na frente, você pode ligar para nós no 11 4200 8080, ou mandar uma mensagem, os nomes que você quer intencionar, o seu testemunho, o seu pedido de oração, para o nosso número exclusivo de WhatsApp, que é 11 também, 9300 9207. Me faça conhecer, deixa eu conhecer a sua história, na nossa novena Maria, passa na frente. Eu gostaria nesse momento de agradecer a todos os filhos de Maria, todos aqueles que têm dado o seu sim, feito um gesto concreto, fazendo parte, apoiando a nossa novena Maria, passa na frente, se tornando um bem feitor. Porque, afinal de contas, é graças a esse apoio que nós temos mantido a nossa novena no ar. E não só a novena, mas toda a programação da Rede Vida, as outras novenas, a transmissão das missas, os momentos de partilha, aqueles programas que você acompanha durante todo o dia, é graças a você. Esses programas que renovam a nossa fé, fortalecem a nossa caminhada, e por isso eu quero dizer a você, obrigado. Eu te agradeço por nos ajudar a seguir com a nossa missão, de anunciar o amor de Deus, testemunhar o Evangelho, levar a igreja, essa mensagem de Jesus a muitas casas, a muitos lares. Por isso, hoje, eu também digo a você, você se alegre, porque você é responsável de nos ajudar a manter aqui, nesse instante, em que estamos, inclusive, reunidos, a nossa novena. Você faz parte desta família. E se você ainda não viveu essa experiência, não se tornou ainda um benfeitor, eu convido você a fazer parte disso, a ser também um filho de Maria, a ligar para nós, a ajudar com que essa novena Maria passe na frente, possa continuar no ar, assim como toda a programação da Rede Vida. Ligando agora mesmo para o 11-4200-8080 ou acessando o nosso site, pelavida.redevida.com.br. Nós contamos com você. Benção do Santíssimo E hoje eu aproveito para agradecer três outros filhos de Nossa Senhora que se tornaram benfeitores aqui, através da nossa novena Maria. Passa na frente e hoje eu rezo por você, Maria da Conceição Freitas Lima, de Salvador, Bahia, Eliane Meireles, de Timbó Grande, Santa Catarina e Teresinha de Abreu Xavier, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Muito obrigado. Deus abençoe vocês. Graças e louvores se dêem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se dêem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se dêem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Agradeçamos a Jesus por este dia. Agradeçamos ao Senhor por sua proteção e misericórdia sobre todos nós, pedindo as graças do coração de Jesus sobre a nossa vida. E eu peço a você que neste momento pegue a sua água, os objetos que você quer que sejam abençoados e eu farei esta bênção agora na presença de Jesus sobre a água e todos os objetos que você agora apresenta. Dignai-vos, Senhor, abençoar esta água, criatura vossa, abençoar também a todos os objetos que nós apresentamos para que esta criatura sua, sendo tomada, levada aos enfermos, trazida e aspedida em nossas casas, nos ajude a recordar a sua misericórdia, bondade e amor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Se você puder, tome um pouco desta água, guarde, leve-a também aos enfermos e vamos pedir agora estas bênçãos de Jesus sobre nós, sobre este nosso dia da novena, Maria que vai passando à frente, intercedendo por nós, intercedendo pela nossa vida e agora Jesus que nos abençoa, que abençoa você, sua casa, o lugar onde você está. Peça a Jesus agora esta bênção, creia no poder de Jesus sobre a sua vida neste instante e que desça sobre você, o lugar onde você está, sua saúde, família, sua caminhada, as bênçãos do Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho, e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Dezena do Terço de Maria Passa na Frente Olá, meus irmãos e irmãs. Eu quero também rezar esta dezena do nosso Terço, Maria Passa na Frente, rezando hoje de forma particular e especial também pelo seu trabalho, pelas situações as quais nós devemos empenhar, esforço, nosso trabalho, nossa missão. Por isso, rezo pelo seu trabalho, dizendo hoje à Nossa Senhora que ela possa interceder por você e pelo seu trabalho. Por isso, rezemos, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E peçamos, Maria, passa na frente do meu trabalho. Maria, passa na frente de todos aqueles que estão desempregados e aflitos. Maria, passa na frente dos que buscam uma promoção de cargo no seu trabalho. Maria, passa na frente dos meus colegas de trabalho. Maria, passa na frente do meu ambiente de trabalho. Maria, passa na frente de todos aqueles que são aposentados e que aguardam a sua aposentadoria. Maria, passa na frente do sucesso profissional que desejamos alcançar. Maria, passa na frente daqueles que são empregadores e dos que são empregados. Maria, Maria, passa na frente da minha vocação para o trabalho. Maria, passa na frente do meu reconhecimento profissional. Maria, vai passando a frente dos trabalhos de cada um de nós. E por isso nós pedimos esta bênção sobre os trabalhadores, sobre os desempregados, sobre aqueles que precisam também encontrar sustento, alimento para seguirem os seus dias. Pela intercessão de Nossa Senhora, a Virgem Maria que vai passando a frente, desça sobre os teus trabalhos, sobre você que está à procura de um emprego, as bênçãos, proteção, toda graça e paz de um Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Estamos encerrando mais um dia da nossa novena. Maria, passa na frente. Que alegria saber que você esteve comigo em mais esse dia, pedindo a Nossa Senhora que ela passe à frente das nossas causas, situações e necessidades. E eu lembro você que estamos aqui todos os dias, de segunda à sexta, às duas da manhã, às oito da manhã, também aos sábados, às onze da manhã e aos domingos às seis e meia. Por isso, permaneçamos firmes, confiando a Nossa Senhora, nossas causas, situações e necessidades. E eu queria que você não se esquecesse também de escrever para mim. Manda seu testemunho, sua partilha, o que você quer, inclusive sugerir a nossa novena. Escreva para o nosso site, pelavida.redevida.com.br ou manda uma mensagem no nosso WhatsApp, se você achar mais fácil, 119-1300-9207 e vamos permanecer, acreditando que Nossa Senhora intercede por nós, junto de Jesus. Que desça sobre você todas as bênçãos de Deus. Permaneçamos com Maria, que vai passando à frente. Um santo dia a você e até amanhã. Música 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 Música